Eu tô falando É do nosso progresso Talvez o regresso De um povo esquecido Do sertanejo E vai dormir bem cedo De acordar com medo E a chuva não vem Sou do sertão, sou de coração Nunca irei abandonar meu chão Do sertanejo, sofrido, trabalhador Isso deve ter valor aos olhos do patrão Sou do sertão e tudo o que eu preciso É ser feliz e morar Olá, amigo internauta A nossa reportagem hoje está aqui no centro de Cajazeiras Na feira tradicional Aqui que é a feira dos animais E vamos acompanhar aqui, entrevistar os vendedores Comerciantes E saber mais sobre essa feira Que há mais de 30 anos está aqui instalada em Cajazeiras Me acompanhe nessa reportagem Eu tô falando É do nosso progresso Talvez o sertanejo Talvez o regresso E o povo esquecido O sertanejo Que vai dormir bem cedo E acordar com medo E a chuva não vem Sou do sertão Sou do coração Nunca irei abandonar meu chão Sou sertanejo, sofrido, trabalhador Isso deve ter valor aos olhos do patrão Sou do sertão e tudo o que eu preciso É ser feliz e morar no que é meu Todo sertanejo sabe o que eu vivo Muito bem que você está aqui com o Moacir Braz E São José de Piranhas Ele que é comerciante aqui Vem pra feira aqui às Cajazeiras Pra poder comprar os animais É, só olhar os animais todos Dessa certeza a gente faz uns negócios Aqui você vem pra poder fazer negócios É, fazer negócios Mas você trabalha com que espécie de animal? De gado Só o gado? De gado Porque aqui tem de tudo, né? Tem criação, tem tudo Mas a gente só cria mais o gado Aí a crise, como é que você está lidando aí? Hum? A crise? Está mais ou menos, né? O inverno médio Mas dá pra gente levando Aí a plantação também está boa lá? Não, foi fraca A plantação foi fraca Aí você está nesse ramo de animais agora? De animais Tá bom? Tá bom Tá tudo certo, né? Tá tudo certo Aí está a primeira Muito bem, estou com o Francisco Araújo Ele é lá de São José de Piranhas Está aqui também na feira de Cajazeiras Qual a espécie que você trabalha? Porco e bode As vendas, como é que dá? As vendas é devagar demais Mas o que é que vale hoje? A troca, a venda? Como é que você faz? A venda Aí um porco desse aí, custa quanto? 150 150 E o bode? O bode, 400 400 Mas numa troca você pode até ganhar, né? Pode ganhar Pode ganhar Vai fazer a troca com o quê? Com o mesmo animal? É, com outro animal Aí você vive disso aí? Sobrevivo disso Como é que está a feira aqui? Você acha que o espaço é bom? É bom Faz muitos anos que eu venho pra cá Tenho uns 15 anos que eu venho pra cá 15 anos que você trabalha? É É bom, né? É bom O Marcos Antônio, ele que é aqui Comprador, faz tudo aqui na feira, né? Compra, vende, troca Ajeita os negócios É, aqui na feira E o que você acha da feira aqui? Tá bom? O local é bom Aqui é no centro Tem um povo lá do sítio que compra um bezerro, que compra uma raca, leva Lá fora ninguém faz Tem que pagar o motocicleto, tudo é caro, né? Há quantos anos que você vem pra cá, na feira? Tá com 40 anos que eu venho na feira Muito tempo, né? Faz muito tempo Mesmo de comprar bode, pôe, criação, galinha aqui Mas... Você compra tudo aqui? Compre tudo Compre a gente fiada, eu compro Ah, tem que fazer fiada É O senhor já comprou o quê aqui já, hoje? Já negociou o quê? Hoje não comprei nada Mas a gente tem um negócio E já ganhou um dinheirinho já Graças a farinha E essa crise aí? Como é que você tá lidando? Ah, tá bom Pra mim tá bom Porque eu faço como dá certo, né? Tá dando certo, graças a Deus Dá um jeitinho brasileiro, né? É Eu plantar o queijo, mas Sabendo viver, né? Aqui vem Agora se você sabe estalhar Quer dizer, hoje ainda você tá negociando aí? Tô, graças a Deus Tem 40 anos que começa Graças a Deus Essa feira Muito obrigado Nada mais Eu sou aqui com o Domião Torres Agricultor aqui de Cajazeiras Ele também que vende animais Com que animal você trabalha? Com gado Só gado? Tô Aqui você vende, troca Vendo, troco Compo Há quantos anos você trabalha? Não, eu sou novo Em seis meses A senhora ficou sabendo como assim? Que tava vendendo aqui animais? Não, eu sempre era criador Aí deixei de criar pra comprar e vender Aí hoje você vive disso aí? Eu vivo disso aí Como é que tá as vendas? É fraca, né? Porque o comércio não tem dinheiro, né? Mas dá pra ir levando Essa crise aí tá Tá pegando todo mundo, né? Aí tem que dar um jeitinho brasileiro Tem que dar um desconto Com certeza Uma troca ali, você ganha um negócio? É, ganha 100, 50, né? Ou já fez algum negócio? É, eu comprei um gado ali, mas vou vender Ah, vai vender pra outro janeiro? É Ganhar uma porcentagem Justamente Aí quanto é que custa um gado deles isso aí? O senhor vende? Ah, depende da reis, né? É 500, 600, 800, mil Vai depender da qualidade da reis A reis é o que? Pra entender Hã? A reis é o que? Um gado Um arreis Um arreis é o gado? É Aí tem o tipo de raça de gado, mais caro, né? Tem um mestiço, tem um neloro Um gado muito valor, é um neloro branco O neloro branco é mais caro? É, mais caro Aqui tem? Tem não Tem não, né? Tem nenhum não Eu compro e levo pra Itabira, no Pernambuco Ah, isso faz negócio lá, né? É, eu levo pro Pernambuco E dando continuada aqui a entrevista O senhor disse que vende e troca animais, né? O senhor não cria? Crio mais não Só comprei Por quê? É porque o inverno é fraco, né? Aí eu resolvi deixar de criar e só comprar e vender E o local aqui, o que você acha? Não é adequado, não Aqui é perigoso o trânsito aí E tudo haver um acidente O espaço é pequeno? É pequeno, não tem condições Onde seria o local melhor? É, ao lado do Perpetão O pessoal aqui já foi atrás, de saber como é que se encontra? Sempre a gente alegra estar aqui Diz pra um e outro que não é adequado, é perigoso E sempre a gente diz que é longe da cidade não presta Então o local adequado é ali, ao lado do Perpetão E ali, ali, o terreno é da prefeitura ali Então seria uma boa pra lá, né? Pra todos Aumentaria mais os negócios? É, mesmo se não aumentar, mas não... Tá livre de uma batida, não é isso? É verdade, aqui no centro da cidade de Carnazeiras, né? Não tem condições O caminhão pra dar uma mão nova É obrigado a pessoa que tá chamando, tá olhando Tudo perigoso Então esse é um pedido seu? Com certeza, é um pedido meu Tudo bem, estou com o Francisco de Souza Eu sou mora onde? Moro em Carnazeira Agricultor? É O senhor vende, o senhor trabalha com isso aí? Com gado Com animal, né? Só gado, cavalo também? Burjumento, poico, bordo, galinha É o que é perto Há quantos anos o senhor vim pra cá? Tem uns 40, né, que eu trabalho com isso Quando eu me entendi de gente, aprendi a comprar, pronto Meu ramo é isso Aí você vem pra cá sempre, no sábado? Toda semana, todo sábado, todo sábado, toda quarta Aí, o local aqui, o que você acha? É bom? Por hora é bom, mas se botar pro Perpetão é melhor O Perpetão, o espaço é melhor? É melhor E vai todo mundo, que é vago Por que aqui é ruim, o que você não acha? Aqui não é, é porque o povo passa pra pedestre Tem gente que o gado tá melando de bosta Fica reclamando e tudo O trânsito aqui, o que você acha? E atrapalha o trânsito também, né? Então seria bom É um pedido seu que seja pro povo lá Perpetão Essa crise aí, como é que o senhor tá lidando com essa crise, a venda? Essa crise aqui foi pra matar Adivinha a crise de um tado do Chico Cunha Tá cunhando Tá dificultando, né? É Mas as vendas o senhor tá começando a vender alguma coisa hoje? Não Ainda não? Não Tá só negociando aí, vindo alguém Não, devagarzinho, não vende não Tem vezes aqui que nós vendemos tudinho Tem vezes que não vende dois Quanto é um gado desse aí? Rapaz, quem diz é o preço Tem de dois mil, tem de mil, tem de trezentos, tem de quatrocentos, tem de quinhentos Quem diz é o animal Ah, quer dizer que tem todo o preço aí É, tem Muito obrigado e boa salva do senhor Muito obrigado Também na nossa andança aqui na feira de gados, de animais aqui na cidade de Caioziras, na Paraíba Também tem aqui, ó, o trailer do vaqueiro O que é que tem aqui no trailer do vaqueiro? Aqui nós temos aos sábados vários tipos de comida pra dar assistência E é o pessoal que sempre nos pediu muito Que antes aqui não havia nenhum tipo de comida pra eles Nenhum lugar onde eles sentaram Então a gente fornece aqui baião de dois, mexido com leite, arroz de leite, carneiro, sopa de costela, cachorro quente, sucos, refrigerantes Isso aos sábados E na semana nós temos espetinhos e também os diversos tipos de lanche E a crise aí, como é que você está lidando na crise? É, sempre a crise atingiu a todos, né? E não foi diferente com a gente Mas tem sábados que é muito bom, tem sábados que é razoável E tem sábado que é um pouquinho fraco Mas a gente vai contornando, né? Com criatividade a gente vai contornando a crise pra dar certo pra gente e pra eles Que pra eles também aqui, às vezes, não é muito bom As vendas é um pouco ruim Muito obrigado aí, boas vendas, viu? Obrigada Olha, esse espaço inclusive já existe O espaço do parque de exposição Ali em frente à garagem do município Muito conhecido, espaço amplo, bom Com toda a infraestrutura e com o pessoal da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar Da EMATÉ, da EMEPA Enfim, já preparado e pronto para atender a esses feirantes ali de animais Eu acho que falta apenas fechar esse diálogo com eles Para que essa transferência, porque o espaço não é apropriado Já tivemos vários diálogos da Secretaria de Planejamento Eu, Domar, como Secretaria de Agricultura Pessoal da EMATÉ Para que a gente pudesse levar Edilson, né? Que representa a EMATÉ em Cajazeiras Para que eles possam se instalar lá Serão muito bem recebidos E terão toda a infraestrutura necessária Esse espaço Será cobrada alguma taxa para que possa manter o local? Foi dialogado também, não? Olha, eu acho que não existe cobrança de taxa Visto que o espaço já está todo pronto Diferentemente da parte ali do Perpetão Que ficaria também exposto, né? Os animais ao sol e chuva Lá tem o espaço, tem os estábulos Tem o espaço coberto Tem uma área de currais e tudo Eu acho, inclusive já sendo usado por algumas dessas pessoas Então eu acho que falta só fechar Para que a gente possa dar continuidade ao trabalho De melhoria da estrutura lá Visto que se essas pessoas forem se locomover Para ficar realmente lá A própria Secretaria do Estado fará essa melhoria Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!